Falamos aqui direto do estádio Sousão, aqui no Itabocal, aqui em colares do campeonato Copa da Amizade. Organização do nosso amigo Tom, nas quartas de finais agora, vai se apresentar aqui Cruzeiro e Sucata. Estamos gravando aqui e vim participar aqui e mostrar o futebol amador. A Rádio Web também transmite o futebol amador aqui em colares. E nós vamos falar com o organizador desse campeonato, dessa segunda Copa Amizade aqui em colares, e o organizador Tom. Tom, sucesso tremendo da sua organização aqui no Itabocal, do seu campeonato. O que esperar mais? O que é que você espera? Que seja mais, que está bem organizado, né? E o que é que você diz de ter todo esse conhecimento aqui com o pessoal dando a sua contribuição vindo, né? Nós estamos transmitindo. Realmente agradeço ao Papai do Céu, ao Deus, né? Para a gente estar aqui nesse evento, que é um evento que eu represento aí com todos os clubes. Sempre eu falo para eles que os clubes que representam a Copa da Amizade, a gente faz a diferença, porque eu sou a pena de ministro, faço a parte da organização. Então, nós temos aí hoje pelas quartas de finais Sucata, e Sucata, que é de empalda, Laura Cruzeiro, da Vila de Itajurá, que ele faz parte da quarta de finais hoje que está acontecendo. Então, a gente tem esse campeonato já, é o segundo ano que foi promovido pelos clubes e pela minha própria organização aqui no meu campo. E com todo o respeito que eu tenho por eles, que faça um bom jogo, e que outros campeonatos venham melhor também para representar e trazer o pessoal da UB Colares, o pessoal que faz a parte da gravação, para que o mundo todo está vendo aí o que é o campeonato organizado, que é a Copa da Amizade no município de Colares, que os clubes também fazem parte dessa organização. Agradeço a eles também, que estão aí com a gente junto, né, sempre fazendo essa parte do campeonato. Então, papai do céu, abençoe esse jogo de hoje, primeiro jogo, quarta de finais aí, espero que seja um bom jogo e vença o melhor, tá bom? É uma iniciativa boa, né, é uma iniciativa que você tem aqui para trazer, para movimentar o futebol amador em Colares, né, movimentar o jovem, o jovem participar, mas, né, é um evento a mais pelo interiores, né, pelo futebol amador, né? É verdade, a gente sempre promove isso aí para todos, né, seja, às vezes, as pessoas mais maduras aí de 35 anos, como a juventude também, que participa aí também, tem jogadores de 17 anos, 18 anos, que participam nos clubes, também que faz parte dessa, de fazer esse campeonato também, entre juventude e as pessoas mais maduras aí, que faz parte do futebol, aqui da Ilha de Colares também, aquelas pessoas que ainda jogam muito aí, acredito que ainda tem, que eles façam o campeonato acontecer, né, durante a partida aí, agradeço aí a galera que hoje estão aqui com a gente, fazendo essa parte da transmissão aí, beleza? Então, sucesso, então, vai começar o jogo, né, e vamos ficar aqui na beirada, torcendo aí para os clubes, né, quem vence o melhor, né, e que você faça bem sucesso aí, que organize bem essa sua organização, seja sempre assim, organizado. Eu sou a Rádio Web aqui, falando do estádio do Solzão, né, e acaba de terminar o jogo, né, em um a um empate, e vai para a cobrança dos pênaltis, entre Sucata do Itajurá e Cruzeiro. Sucata do Genipaúba da Laura contra o Cruzeiro do Itajurá. Vamos lá, terminou um a um, e vai ter a cobrança de pênaltis agora, né, e a gente vai informar para vocês, vai estar aqui para estar informando para vocês, as cobranças de pênaltis, como vai ficar aqui. Primeiro que vai bater ali é da equipe do Cruzeiro. Maracanã, vou até o chute, e foi, tá lá. Maracanã, número 10 do Cruzeiro, convete para o time do Cruzeiro. Dizendo aqui, lembrando você que estamos na cobrança de pênaltis, o jogo terminou um a um. Até agora é o Dudu do Sucata. Dudu, agora é do Sucata, vai fazer a cobrança, né, das penalidades. Se cumprimentou ali o goleiro, o goleiro adversário. Dudu para a cobrança. Dudu do Sucata, do Genipaúba da Laura, agora vai fazer a cobrança. O goleiro deu uma suspirada, vai Dudu para a bola, bateu e deslocou o goleiro, o gol bem batido, deslocando o goleiro adversário. Um a um, nas cobranças dos pênaltis. E lá vai para a cobrança agora do time do Cruzeiro. Bateu, no meio que chutaço forte para dentro. Fazendo dois tentos a um na cobrança de pênaltis para o time do Cruzeiro. Chute forte mesmo, fortíssimo no meio do gol. Quem vai bater agora é o Paraná. Paraná, da equipe do Sucata, do Genipaúba da Laura. Número 10. O goleiro fazendo aquela catimba lá, o goleiro adversário. Converteu. Sem chance para o goleiro adversário. Dois a dois. Na cobrança dos pênaltis. Agora vamos para a terceira cobrança do time do Cruzeiro. Cruzeiro, lá do Itajurá. Hábito da bola ali para o jogador. Número 8 do Cruzeiro. Vai bater de esquerda. Goleiro no centro do gol. Bateu e foi. Gol do time do Cruzeiro. Fazendo três a dois nessa cobrança de pênalti. Vamos agora para a terceira cobrança do time do Sucata. Eliezer para a cobrança. Vai se encaminhando ali o Eliezer para a cobrança. Terceira cobrança do time do Sucata. A arbitragem mostrando a marca da bola ali, onde ele vai se posicionando. O goleiro vai para o centro do gol. E aí? O juiz apita pela cobrança. E bem batido. E gol. Três a três na cobrança de pênalti. O goleiro foi na bola ainda, mas... A bola foi bem... Bem de canto. Não tinha nada para o... O goleiro do time do Cruzeiro. Agora vai para a quarta cobrança. O do time do Cruzeiro. Vai para a quarta cobrança. Ele vai mantolando ali. Vai para a cobrança ali, de esquerda. A cobrança cobrou, bateu e foi. Gol. Cruzeiro. No Cruzeiro do Itajurá. 4 a 3 na cobrança de pênalti. E vem... O jogador do... O jogador do Sucata. O jogador do Sucata. Vem... Didi. Vem para a cobrança número 9. Edinaldo. Conhecido como Didi. Vem para a quarta cobrança. Vem cobrar para tentar empatar, né? Vem o time do Cruzeiro agora. O time do Cruzeiro vem para a cobrança. Quinta cobrança. Se houver empate, em 5 a 5 serão cobranças alternadas. Mas lá vai o meio-campista lá do time do Cruzeiro. Vai fazer a cobrança. O juiz apitou, bateu. E foi. Gol. Gol do time do Cruzeiro. 5 a 4. Agora vem o time. Vem o capitão lá, o... O Fábio do time do... Sucata fazer a cobrança. 5 a 4. Ele vem para a cobrança. Fábio do time do Sucata. É o último de cobranças alternadas. Foi autorizado. Pega aí! Pegou o goleiro! Uma pancada forte no meio. Mas o goleiro conseguiu. Cruzeiro classificado para as semifinais. Cruzeiro. Semifinais. Foi para as semifinais. Fazendo festa ali com o goleiro que pegou uma pancada que foi no meio do... do gol. Tirou com as pernas ali o... o goleiro do... Cruzeiro. Querendo parabenizar o time do Cruzeiro pela... passando de... para as semifinais do campeonato da... do torneio Copa da Amizade. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Eu sou a Rádio Web aqui falando do estádio do Solzão. Né? E... acaba de terminar o jogo, né? Em um a um empate e vai para a cobrança dos pênaltis. entre sucata do Itajurá e... e cruzeiro. Sucata do Gini Paúba da Laura contra o cruzeiro do Itajurá. terminou um a um e vai ter a cobrança de pênaltis agora, né? E a gente vai informar para vocês, vai estar aqui para estar informando para vocês as cobranças de pênaltis. Como vai ficar aqui? Estádio do Solzão. Vamos falar com o... Antônio. Antônio representando o cruzeiro do Itajurá. É... cobrança de pênaltis agora, né? Quem for mais eficiente? É... Pênaltis é sorte. Então, nós estamos lá do cruzeiro apoiando eles, os jogadores que estão começando também agora. A nossa torcida que vem em massa esses pênaltis agora. Vamos também desejar o nosso jogador, o jogador também adversário. Então, é o seguinte, estamos aqui a apoiar. Mas vai dar cruzeiro para Deus quiser hoje. Copa da... Copa da amizade. Copa da amizade. Nosso amigo Tom. Amigo Tom. Tem um madrinho aqui, ó. Desente. Estamos dando apoio para o amigo do cruzeiro, viu? Celso. Você sabe que o nosso é nosso. Vai dar também? Viu, Celso. É meu irmão, Antônio. Eu estou dando apoio para o cruzeiro. Aqui é que o cruzeiro ganha nos pênaltis, viu? Tá bom. Alô, Celso. E meu amigo Tom. Tá. Vamo. Vocês também representam, viu? Tá bom. Obrigado. Antelô, Antelô, João Madrid. Tá? Representando. Rádio Homem e Colegas aqui com Emerson, treinador do... Sucata. Sucata. Lá do Gene Poboda Laura. É... Terminou empate 1 a 1. Pênaltis. Quem tiver mais eficiente, né? Tiver melhor da... da mente lá para cobrar os pênaltis. Pênaltis. Com certeza. Pênaltis, vocês sabem que às vezes o pessoal diz que é loteria, mas eu digo que é confiança, entendeu? Então, a partir do momento que o time tiver bem preparado, com bastante confiança, com certeza que a gente vai levar essa vitória daqui hoje. Beleza? Olha, o... o time do Sucata saiu na frente, né? 1 a 0, deixou o cruzeiro empatar, mas de todas... até os 45 minutos no segundo tempo, tentou de todas as formas ganhar o... o jogo no... no tempo normal. normal, né? Com certeza, a gente fez de tudo para ganhar no tempo normal, fiz as mexidas, surtiu efeito, o nosso time foi para cima, perdemos chances, claras de gol, uma coisa que a gente trabalhou tanto para não perdermos essas chances, essas oportunidades, mas, infelizmente, não deu para sair no tempo normal, mas, se Deus quiser, a gente vai levar nas penalidades. sucesso, boa sorte lá. Obrigado. Tá bom. Esse é o Emerson, treinador do lado do Sucata, primeiro que vai bater ali é da equipe do Cruzeiro, Maracanã, vou até o chuteiro e foi, tá lá, Maracanã, número 10 do Cruzeiro, converte para o time do Cruzeiro. Dizendo aqui, lembrando você que estamos na cobrança de pênalti, o jogo terminou um a um, Dudu, agora do Sucata vai fazer a cobrança, né, das penalidades, se cumprimentou ali o goleiro, o goleiro adversário, Dudu para a cobrança, Dudu do Sucata do Geninho para o Badalauro agora vai fazer a cobrança, o goleiro deu uma suspirada, lá vai Dudu para a bola, bateu e deslocou o goleiro, gol, bem batido, deslocando o goleiro adversário, um a um, nas cobranças dos pênaltis, e lá vai para a cobrança agora do time do Cruzeiro, bateu no meio que chutaço forte para dentro, fazendo dois tentos a um na cobrança de pênalti para o time do Cruzeiro, chutaço forte mesmo, fortíssimo no meio do gol, quem vai bater agora é o Paraná, quem vai bater agora é o Paraná, da equipe do Sucata, do Geninho para o Bordalauro, número 10, o goleiro fazendo aquela catimba lá, o goleiro adversário, converteu, sem chance para o goleiro adversário, dois a dois, na cobrança dos pênaltis, agora vamos para a terceira cobrança do time do Cruzeiro, Cruzeiro lá do Itajurá, hábito da bola ali para o jogador, número 8 do Cruzeiro, vai bater de esquerda, goleiro no centro do gol, bateu e foi, gol do time do Cruzeiro, fazendo 3 a 2, nessa cobrança de pênalti, vamos agora para a terceira cobrança do time do Sucata, Eliezer para a cobrança, vai se encaminhando ali, o Eliezer para a cobrança, a terceira cobrança do time do Sucata, a arbitragem mostrando a marca da bola ali, onde ele vai se posicionando, o goleiro vai para o centro do gol, e aí, o juiz apita pela cobrança, e bem batido, e gol, 3 a 3 na cobrança de pênalti, o goleiro foi na bola ainda, mas a bola foi bem de canto, não tinha nada para o goleiro do time do Cruzeiro, agora vai para a quarta cobrança, agora vai para a quarta cobrança, o time do Cruzeiro, vai para a quarta cobrança, ele vai mantitolando ali, vai para a cobrança ali, de esquerda, cobrança, cobrou, bateu e foi, gol, Cruzeiro, no Cruzeiro do Itajurá, 4 a 3 na cobrança de pênalti, e vem, jogador do, jogador do Sucata, jogador do Sucata, vem com, Didi, vem para a cobrança, número 9, Edinaldo, conhecido como Didi, vem para a quarta cobrança, vem cobrar para tentar empatar, vem o time do Cruzeiro agora, o time do Cruzeiro vem para a cobrança, quinta cobrança, se houver empate, 5 a 5 serão cobranças alternadas, lá vai o, meio campista lá do time do Cruzeiro, vai fazer a cobrança, o juiz apitou, bateu, e foi, gol, gol do time do Cruzeiro, 5 a 4, agora vem o time, vem o capitão lá, o, o Fábio do time do, Sucata, fazer a cobrança, 5 a 4, ele vem para a cobrança, Fábio, do time do Sucata, é o último, de cobranças alternadas, foi autorizado, pega aí, e pegou o goleiro, uma pancada forte no meio, mas o goleiro conseguiu, Cruzeiro classificado, para as semifinais, Cruzeiro, semifinais, foi para as semifinais, fazendo festa ali, com o goleiro que pegou, uma pancada que foi no meio do, do gol, tirou com as pernas ali, o goleiro do, Cruzeiro, querendo parabenizar o time do Cruzeiro, pela, passando de, para as semifinais do campeonato da, do torneio Copa da Amizade, valeu, valeu gente, obrigado. Aí o canizeta no número 21, o clube, o calizeta no número 21, o companheiro, e a pessoa, se tem que partilhar muito grande, vai ali, principalmente, o jogador, o canizeta no número 21, tentou a fita, ele gerou, de perão, jogaram a pressão, jogaram pelo Enei, e o chica, de qualquer maneira, a zaga da equipe, aí o canizeta no número 21, o clube, muito bem, de partida, capô da bola, procurando, o ataque, né, jogadores triangulando ali, o número 10, o número 8, e também o número 7, fazendo aquele campeão ali, Aqui da sua Rádio Web Colares Falar com o Tom aqui, organizador Tom, faça um comentário Do jogo O jogo está acontecendo, acredito que Houve lance aí que o juiz deixou Um pouco desejo, mas acredito que a gente está tomando conta da partida Com a reclamação A reclamação aí da equipe Perdendo por 1 a 0, mas a equipe está se tornando Uma equipe que é esforçada Para querer chegar ao empate, mas o jogo é esse mesmo Então, acredito que o jogo está bom Está no segundo tempo aí Acredito que vença o melhor Não sei se vai dar empate, vai para os pênaltis Mas a possibilidade é que Chega as penalidades Se ser empate Se ser empate, vai acontecer as penalidades, com certeza Aqui, falando da sua Rádio Web Colares Jefferson Rádio Web Colares Aqui, falando do final do primeiro tempo Do Souzão Falando aqui com o Marquinho Do Ariri Do Flamengo Lá do Ariri, né O Marquinho saiu na frente Houve a possibilidade de fazer até mais, né Mas cedeu o empate Quase a virada, né O que precisa? O que vocês já conversaram aí para tentar voltar para o segundo tempo E tentar ir para cima E conseguir, né A vitória Primeiramente, boa tarde Começamos a partida bem Felizmente, nosso time Decaiu um pouco Da corrida da partida Por conta do gol Muito rápido A partida Nosso time caiu um pouco Mas O professor já está falando com a gente ali Algumas orientações De marcação Que está falhando Nosso time saiu para jogar mais um pouco Nosso time está bem no jogo Não está bem Vamos sair para o jogo E se Deus quiser Vamos sem que a vitória Beleza Então boa sorte lá, hein Muito obrigado Esse foi o Marquinho Do Flamengo Lá do Ariri Obrigado Rádio Web Falando do Souzão Agora aqui Com o Eric Do time do Bé de Osga Eric Tomaram um gol no começo Mas parece que não abalou Que vocês ficaram em cima Foram para cima Empataram E quase teve virada, né O que que se acertaram Para passar ali Para tentar o gol da vitória Aqui Vamos fazer a mesma pegada É A gente teve um Tomamos uma falha Um gol relâmpago Só que A gente é jogador Experiente já A gente é acostumado Com jogar vários campeonatos Aí A maioria daqui É campeão colarence Então a gente sabe Que a responsabilidade Somos nossas Graças a Deus Hoje eu fui obedecer Com o gol Mas é mérito Da equipe toda Tivemos oportunidade Numa penalidade Mas Como todo jogador A gente é sujeito a errar O nosso companheiro Errou Mas a gente Nossa confiança Está a mesma Tomo confiante E espero que Segundo tempo A gente possa fazer O mesmo estilo de jogo E estamos dispostos A ganhar E claro que Para a gente ganhar A gente corre risco De perder Então A gente vai se esforçar O máximo Para sacar a vitória Muito obrigado Boa sorte É isso aí Falando aqui do Solzão Jefferson Da Rádio Web Colares É isso aí A gente vai ter E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto